A partir do verso 5 Assim diz o Senhor Não é o homem, é Deus usando o homem Maldito homem que confia no homem E faz da carne o seu braço E aparta o seu coração do Senhor Preste bem atenção Faz da carne o seu braço Seu apoio E aparta o seu coração do Senhor Porque será como a tamargueira no deserto É uma arvorezinha pequena Que dá nos lugares mais desérticos E não sentirá quando venha o bem Antes morará nos lugares secos do deserto Na terra salgada e inabitável Bendito varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano da sequidão Não se afadiga Nem deixa de dar fruto Inclinemos nossas frontes Pai Ensina-nos Senhor E dá-nos a tua graça Para sempre colocarmos A nossa fé Em ti Senhor Quando hoje Pessoas confiam no braço de carne Davi disse Uns confiam em carros Outros em cavaleiros Mas eu confio no Senhor Pai Nossa fé descansa Nossa fé olha para ti Não olha para nenhum homem Para um sistema Para uma nação Para a sua tecnologia Para a sua ciência Senhor Nós olhamos para o nosso Deus E em ti confiamos Senhor Ajuda-nos Senhor A explanar esta verdade E que o Senhor acentua no coração do teu povo Em nome de Jesus Amém Podeis assentar Então amados Existem dois tipos de pessoas Nessa nossa leitura Que elas são contrastadas É aquele que confia em Deus É como a planta junto a ribeiros d'água E aqueles que confiam E aqueles que confiam No braço Da carne Então nós vemos que Existe Somente esses dois tipos de pessoas Os que confiam no homem E os que confiam em Deus Repetindo Os que confiam nos homens No homem E os que confiam em Deus Se olharmos Se olharmos para a história Do povo de Deus Nem vamos tomar Nações pagãs Porque elas não conhecem a Deus Mas olhando para dentro Mas olhando para dentro do próprio povo de Deus Israel Nós vemos que Eles confiaram muitas vezes Deixaram de confiar Deixaram de confiar em Deus E confiar em suas alianças Com as nações ímpias Com governos fortes Poderosos E aquilo nunca foi vantagem para Israel Mas sempre terminou em vergonha Sempre aquilo terminou em derrotas Vemos como Judá Confiou nessas nações ímpias Confiou no Egito Às vezes confiou na Babilônia Confiou no tal homem Tal homem Ao invés de seguir confiando em Deus E isto Vemos que são sombras Segundo a escritura nos diz E surge isto sempre Diante de alguma dificuldade Ali a tua fé colocada em prova Como era colocada a fé de Israel Confiar em Deus Confiar no homem Confiar no braço de carne Ou confiar no braço eterno Que é o braço de Deus E sempre quando Israel confiou No braço de carne Eles pagaram um preço muito alto Por tirar a sua fé de Deus E uma vez tirando a sua fé de Deus Eles estavam evitando A presença de Deus A presença de Deus A bênção de Deus O favor de Deus E acontece o mesmo Com qualquer homem Ou qualquer mulher Que faça isso Por isso Por isso sempre estamos sendo Animados Incentivados A ter fé Confiar em Deus Esperar Por Deus Agora quando a Bíblia nos diz Que maldito homem Que confia no homem Isto quer dizer A pessoa tira a fé de Deus E coloca tudo sobre os ombros do homem E o irmão Brana diz Se você confia mais no homem Do que em Deus Deus permite que aquele homem é Para que você tire a tua fé dele E coloque em Jesus Cristo As decepções virão Não é certo Agora Por isso diz o profeta Não importa O que o Papa diz O que o homem diz Se aquilo que ele diz Não está Nas escrituras Não tem o apoio bíblico Você não deve Se preocupar com isto E você deve Checar todas as coisas Com as escrituras Seja qual seja O pastor O missionário Ou o bispo Ou quem quer que seja Você tem que olhar Você tem que olhar Ver se ele está falando De acordo com as escrituras Se ele está falando Se ele está falando De acordo com as escrituras Esqueça 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 Quem seja Este homem Este grupo E assim por diante E assim por diante Você tem que ter Irmãos Que no início Da igreja primitiva Houve um espírito Dentro daquela Da nossa igreja ali E eles Aborreciam Esse espírito Hoje de manhã Falamos disso É o Nicolaitismo É atirar a liderança De Deus Para E o homem Então Passa A comandar A igreja É trocar A liderança De Deus Pela liderança Do homem E nós Vemos Onde Terminou Onde vai dar Tudo isto Aquele espírito Aquele anticristo Ele se encarnou Sintronizou Ali no bispo De Roma E ali surgiu A primeira Denominação Do mundo E assim Quando veio A reforma A reforma Nós vemos Que começou Bem com Deus Mas daqui um pouco Eles começaram A se organizar O medo Fez com que eles Se organizassem Ao redor Daqueles ensinamentos E assim Se privaram De continuar Conhecendo Progredindo Crescendo No conhecimento De Deus E hoje Em dia Podemos observar Que confiam Em suas denominações Em suas religiões Em suas próprias Interpretações Isso é o braço De carne Isso é o braço De carne Eu sei que esta Mensagem Ela é como uma lança Apontando Para o coração De todo Sistema Religioso Porque ela Tira A fé Do povo Do homem Para colocar A fé Em Deus Se este homem Ele fala Segundo Deus Não é ele É a palavra E você Crê Mas se ele Não fala De acordo Com a verdade Lembra Que os céus E a terra Passarão Quanto mais Os homens E suas Palavras Não é certo O nicolaitismo Levou as pessoas A liderança Humana E que tipo De evangelho Que tipo De cristianismo Temos hoje Um cristianismo Como dissemos Pela manhã Sem leis Sem regras Sem bíblia Cada um Faz a sua Forma Ah Eu não confio Em homem Mas as vezes Confio em você mesmo Pior ainda Pior ainda E Tiago Judas Nos fala De pessoas Que pastoreiam A si próprios Tem suas próprias Ideias Suas próprias Suas posições E Judas E Judas diz É como nuvens Carregadas Sem água Que está reservada A escuridão Pessoas Que pastoreiam Que pastoreiam A si próprios Ah Eu não confio Em homem Mas confia Na sua Ideia Sua cabeça E não Olha Para as Escrituras Ou quando Olha Olha Ver se ela Apoia Suas Conveniências Então nós Encontramos Irmãos Que esta Sempre foi Este sempre Foi O problema Da igreja De Israel Antes de confiar Em Deus Puseram a fé No homem Por exemplo Nós vamos Olhar Primeira Samuel Capítulo 8 Por aí Israel Estava na terra Que Deus Prometeu Mas Israel Havia feito Aliança Com muitos Povos Não A obedeceu A palavra De Deus Não limpou Aquela terra Como deveria Ser limpo E agora Eles estavam Sofrendo Influências Se você Não livra O seu lar A sua vida De certas Coisas Pecaminosas Aquilo vai Te ajudiar Vai te machucar Vai te calejar Vai sempre Te pressionar Israel vivia Sob pressão E Deus E Deus Tinha que De quando Em quando Levantar Um juiz Para libertar Israel Daquela opressão Mas daqui Um pouco Israel Voltava Para o atoleiro Voltava Para Para o seu erro E chegou E chegou E chegou um tempo Que Samuel Era O juiz De Israel Era o grande Profeta Samuel E ele Era um sacerdote Ele era filho De Levi E as escrituras Nos diz assim A partir do verso 4 De capítulo 8 Então Então todos Anciãos O profeta Fazia a coisa Bem certinho É difícil Até onde sabemos Zero Então Seja filhos De Eli Seja até Do grande Profeta Samuel E seus filhos Não andam Pelo teus Caminhos Constitui-nos Pois Agora Um rei Sobre nós Para que ele Nos julgue Como O tem Todas As nações Em outras palavras Queremos ser Como as demais Nações Aí está O grande Erro Queremos ser Como as demais Igrejas As demais Denominações Queremos ter A cúpula O rei O seu Dignitário E os seus Príncipes Para nos guiar Porém Essa palavra Pareceu mal Aos olhos De Samuel Quando disseram Dá-nos O rei Para que nos julgue E Samuel Orou ao Senhor E disse o Senhor A Samuel Ouve a voz Do povo Em tudo Quanto Te disser Pois Não tem Te rejeitado A ti Antes A mim Me tem Rejeitado Para eu Não reinar Sobre ele Então Quando eles Pediram Por um rei Deus disse Faça o que o povo Quer Mas Vamos dizer Aprendemos aqui Que nem sempre A maioria É a vontade De Deus Mas Deus Respeita A decisão Da maioria Dar-lhes Um rei Dar-lhes Um rei Eles não Tem rejeitado A ti Samuel Mas a mim Para que eu Não Para eu Não reinar Sobre ele E conforme Todas as Obras Que fez Desde o dia Em que o tirei Do Egito Até o dia De hoje Pois a mim Me deixou E a outros Deuses Serviu Assim também Te fez a ti Agora Ora, pois, ouve a sua voz Porém, protesta-lhe Solenemente Declara-lhe Qual será O costume Do rei Que houver De reinar Sobre ele Então O povo Queria uma liderança Humana Queria Alguém Distinto Que pudesse Lhes guiar Sair na frente Deles Para suas guerras É a mesma coisa Às vezes Incideus Aquele homem Põe ele Como um íncone Alguém Alguém Que está Altura Está Mais alto Do que A Bíblia Mais alto Do que A verdade E aí Vem a decepção Se alguma coisa Acontece Com o dito Homem Porque a pessoa Não colocou A fé Em Deus Mas colocou A fé Em um grupo Em uma Religião Em um homem Irmãos E o que Foi Deus Deu A Israel Este rei Segundo O coração Deles Porque Deus Prometeu Que haveria De responder Cada Pessoa Que vem A ele Segundo O seu Coração Não Segundo A vontade Dele Porque Deus Conhece O interior De cada Um E ele Diz Que responderia Segundo O desejo Do coração E Quem foi Este primeiro Rei Saul Um homem Alto Bonito Atlético Inteligente Um homem Que se esforçou Para fazer A sua monarquia Ser forte A Israel E nós Vemos Irmãos Que aí Foi quando Começou A monarquia Quer dizer A liderança De reis Sobre Israel E você Vai encontrar No livro De Jeremias Como aquilo Terminou Aquela liderança Aquela liderança Levou A nação A desgraça Ao cativeiro Sempre Foi assim Enquanto A igreja Ela confia Em Deus E sabe Esperar Em Deus Ela sempre Ela sempre É uma igreja Vitoriosa Mas quando Ela se precipita E toma Suas decisões De suas Próprias Cabeças A coisa Sempre Termina mal Por isso Diz a Bíblia Maldito O homem Que confia No outro O homem Quer dizer Deixa De confiar Em Deus Para confiar No homem Agora Qual é O papel De um profeta Dentro da Bíblia Qual é O papel De um pregador Qual é O papel De um pastor É sempre Levar as pessoas A confiarem Em Deus Repetindo É sempre Levar o povo A confiar Em Deus Este é O papel Das escrituras Isso é De cada ministro De cada pregador De cada profeta Olha bem Certa vez Em segunda crônica Vocês poderão Ver isto aí Se ajuntou Contra Israel Os moabitas Os amonitas E os Edomitas Três nações Fizeram Um plano De atacar Israel E eles Seguraram Aquilo Em segredo A tal ponto Que quando O rei Foi avisado A surpresa Estava na porta Os inimigos Já estavam A distância De um dia De viagem Não dava Do reis Se preparar Para a batalha Convocar Os seus reservistas O seu exército E o rei De Israel Era um homem Temente a Deus Chamava-se Josafá Deixa-me ler Aqui Então Vieram Alguns Que deram Avisa Josafá Dizendo Vem Contra Ti Uma Grande Multidão Da Além Do Mar E Da Síria E Eis que Já Estão Em Azazom Tamar Que É Em Jedir Então Josafá Temeu E Pôs-se A Buscar O Senhor E Apregoou Um jejum Em Todo O Judá O Homem Que confia Em Deus Ele Busca Socorro Em Deus Quando As coisas Apertam Quando O desafio Chega Começa A buscar A Deus As vezes Não tem Muito motivo Para orar Para buscar Mas Que Deus Posse Tratar Com Cada Um Dentro Das Suas Medidas E Ele Israel Então Rei Buscou O Senhor E Aprego Um jejum A todo Judá Toda Nação E Judá Se Ajuntou Para Pedir Socorro Ao Senhor Também De Todas Cidades De Judá Vieram Para Buscarem O Senhor E Posse Josafá Em Pé Na Congregação De Judá E De Jerusalém Na Casa Do Senhor Diante Do Pátio Novo E Disse Ah Senhor Deus De Nossos Pais Porventura Não És Tu Deus Dos Céus Pois Tu És O Dominador Sobre Todos Os Reinos Das Gentes E Na Tua Mão Há Força E Poder E Não Há Quem Te Possa Resistir E Ele Começou Orar Né Ah Deus Nosso Eu Saltei Aqui Fui Para O Doze Não Julgarás Porque Em Nós Não Há Força Perante Essa Grande Multidão As Vezes Você Está Enfrentando Vendo Uma Montanha Intransponível Você Diz Senhor Eu Não Sei Como Não Tenho Habilidade Não Tenho Força Não Tenho Recursos Mas Estou Olhando Para Ti Aleluias Em Nós Não Há Força Perante Esta Grande Multidão Que Vem Contra Nós E Não Sabemos Nós O Que Faremos Porém Os Nossos Olhos Estão Postos Em Ti E Todo Judá Estava Em Pé Perante O Senhor Como Também As Suas Crianças As Suas Mulheres E os Seus Filhos Então Vem o Espírito Do Senhor No Meio Da Congregação Sobre Jaziel Olha A Resposta Filho De Zacarias Filho De Benaias Filho De Jaiel Filho De Matanias Levita Dos Filhos De Azaf E Jaziel Disse Dai Ouvidos Todo Judá E Vós Moradores De Jerusalém E Tu Ó Rei Josafá Assim Diz O Senhor Não Tem Mais Nem Vos Assusteis Por Causa Desta Grande Multidão Pois A Peleja Não É Vossa Senão De Deus Olha O Resultado De Quem Confia Em Deus Amanhã Descerei Contra Eles Eis Que Sobe Pela Ladeira De Giz E O Achareis No Fim Do Vale Diante Do Deserto De Jeruel Quer dizer Os inimigos Estavam Ali Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar Parai Está Em Pé E Vede A Salvação Do Senhor Para Convosco Ó Judá Jerusalém Não tem Mais Nem Vos Assusteis Amanhã Saí-lhes Ao Encontro Porque O Senhor Será Convosco Então Josafá Se Prostrou Com Rosto Em Terra Que Alívio Né Quando Você Vê Que Deus Tomou A Tua Causa Na Mão Dele E Ele É A Tua Defesa Ele É A Tua Fortaleza Josafá Prostrou Se Prostrou Com Rosto Em Terra E Todo Judá e Os Moradores De Jerusalém Se Lançaram Perante O Senhor Adorando O Senhor E Levantaram-se Os Levitas Dos Filhos Dos Coatitas E Dos Filhos Dos Coroaitas Para Louvar O Senhor Deus De Israel Com Voz Muito Alta Que Bom É o Cântico Quando O Cântico Da Vitória O Cântico Da Vitória Certa Vez O Mombrando Ele Conta Que Na Sua Igreja Era Uma Igreja Batista Veio Ali Umas Pessoas Um Grupo Pentecostal E Mombrando Diz Nunca Eles Vão Fazer Isso Na Minha Igreja E Dali Num Certo Momento Aquilo Foi Esquentando A Presença De Deus Foi Vindo E Uma Irmã Tinha Uma Tábua De Lavar Roupa Uma Jovem Com os dedais E batia Sobre Aquela Tábua Eu sei Que Saiu Dançando Pelo Corredor E Foi Indo Saiu Dançando Irmão Brana Ficou Ali Sem Saber O Que Dizer E Aonde Está Isto Daí Algo Como Lhe Dizer Porque Elas Têm Tido Vitória Lembrou De Miriam Que Dançou Com As Mulheres De Israel Junto Ao Mar Vermelho E Algo Disse Comprei Talvez Você Não Têm Tido Vitórias Como Ela Elas E Ele Quando Viu Ele Estava Batendo Pé Daqui Um Pouco Estava Ele Atrás Louvando A Deus Dançando Também Então Veja Vocês Irmãos E Pela Manhã Cedo Se Levantaram E Saíram Ao Deserto De Tecoa E Saindo Eles Pôs-se Em pé Josafá E Disse Ouve-me Judá Ouve-me O Judá E Vós Moradores De Jerusalém Crede No Senhor Vosso Deus E Estareis Seguros Você Pode Confiar Isso Na mão De Deus Eu Não Sei O Que Que Você Anda Enfrentando Mas Enfrenta De Uma Maneira Justa De Uma Maneira Bíblica De Uma Maneira Certa Não Queira Uma Vitória Através De O Meio Errado Mas Da Maneira Certa Através De Deus Crede No Senhor Vosso Deus Estareis Seguros Crede Nos Seus Profetas E E Prosperareis E Aconselhou Se Com O Povo E Ordenou Cantores Para O Senhor Que Louvasse A Majestade Santa Saindo Diante Dos Armados E Dizendo Louvai Ao Senhor Porque A Sua Belignidade Dura Para Sempre Calcula Vocês Ali Sai O Povo Rei E o Povo Para Guerra Cantando Tocando Parecia Uma festa Ou Festival Entende Não Com Cavalarias De Armas E Guerras Não Você Sabe Que Diz Que A Igreja Nos Dias De Lutero Até Diz Que Elas Venceu Cantando Louvando A Deus Ia Para As Fogueiras Cantando A Igreja Primitiva Também Deus Anestesia Seus Filhos Se Tem Que Passar Por Uma Prova Imensa Que Louvasse A Majestade Santa Saindo Diante Dos Armados E Dizendo Louvai O Senhor Porque A Sua Belegridade Dura Para Sempre Escuta Aqui E Ao Tempo Em que Começaram Com Júbilo E Louvor O Senhor Pôs Emboscadas Contra Os Filhos De Amon E De Moab E Os Da Montanhas De Seir Que São Edom Que Vieram Contra Judá E Foram Desbaratados Porque Os Filhos De Amon E De Moab Se Levantaram Contra Os Moradores Das Montanhas De Seir Para Os Destruída E Exterminar E Acabando Eles Com Os Moradores De Seir Ajudaram Uns A Os Outros A Destruírem-se Entretanto Chegou Judá A Atalaia Do Deserto E Olharam Para A Multidão E Eis Que Eram Corpos Mortos Que Jazia Em Terra E Nenhum Escapou Deus Entrou Em Sena Deus Confundiu Aqueles Aliados Contra Judá E Suas Alianças Terminou E A Espada Comeu Firme Se Destruíram Quem Fez Isto As Vez Nós Temos Uma Maneira Só De Ver Um Escape Mas Eu Quero Dizer Deus Tem Milhões E Milhões De Maneiras Para Responder Aquele Assunto Maneiras Que Você Nem Sonha Nem Pensa Deus Ele Sempre Levanta Pelo Seu Povo Então Amados Nós Vamos Vemos Aqui Maldito Homem Que Confia No Homem Mas Bendito Homem Que Descansa Em Deus Que Confia Em Deus E Quem Confia Tem Paciência Quem Confia Espera É É É Aí A Tua Derrota Seria Derrota De Deus E Deus Sempre Ele Entra Em Cena Não 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 Depois Ele Sabe A Hora Que Ele Tem Que Intervir Qual Será O Nosso Futuro Igreja Não Sabemos Mas Mais Mais uma Coisa Podemos Prever Será Um Bom Futuro Se Sempre Confiarmos Em Deus E Esperarmos Por Deus E Pautar As Nossas Decisões De Acordo Com A Santa Vontade Do Senhor Este É O Segredo Da Vitória Espera Em Deus Confia Em Deus Davi Diz Eleva Meus Olhos Para Os Montes De Onde Me Virá O Socorro Quantos Montes Davi Tinha Para Poder Olhar Ele Tinha O Maior Exército Do Mundo Os Homens Mais Valentes Ele Era o Grande Rei Davi Era uma Potência Naquele Tempo Israel Ele Confiava Neste Monte Ele Confiava Do Seu Ouro Na Sua Prata Elevo Meus Olhos Para Os Montes Para Que Monte Ele Olhava Para Deus Para O Senhor Eu Espero Que Isto Seja O Que Você Faça Quando A Doença Bater A Porta Quando As Contradições Bater A Porta Não Haja De Uma Maneira Louca De Qualquer Jeito Como Age O Pagão A Pessoa Que Não Tem Deus Calma Lá Espere Um Pouco Não É Este O Caminho Da Solução Espere Em Deus Faça As Coisas Em Conformidade Com A Vontade Divina Porque Se Você Toma Se Precipita E Toma A Coisa Pela Tua Mão Pelas Tuas Razões Pela Tua Maneira Própria Você Estaria Dizendo Deus Deixa Que Isso Aqui Eu Resolvo Do Meu Modo Então Você Confia Em Deus Ou Vai Confiar No Braço Humano E Eu Convoco A Todos Vocês A Toda Igreja A Todos Que Nos Ouve Ou Ouvirão Confia Em Deus Confia Em Deus Deus Tem Um Povo Sobre A Terra Zeloso Especial E De Boas Obras Não Importa Quanta Coisa Se o Barco Balança Ou Quanta Coisa Existe Possa Vir Deus Tem Um Povo Que Comparecerá Diante Dele Naquele Dia E E Eu Digo Que Esse Povo Confia Espera O Ama E Descansa Nele Então Não Há Por que Se Agitar Se As Águas Se Agitam Água Representa Pessoas Povo Igreja Nós Deus Tem Nos Dado Uma Mensagem Deus Tem Nos Dado O Seu Espírito Deus Tem Nos Dado A Sua Palavra Deus Ele Não É Propriedade Particular De Nenhum Homem De Nenhuma Religião Não Ninguém É Dono De Deus Mas Ele É Que Tem Uma Propriedade Que A Sua Família Se O Povo As Águas Estão Turvas As Águas Estão Balançando Simplesmente Siga Adiante Faça o que tem que fazer Aquilo que agrada a Deus E vocês verão A vitória E desde Já Podemos Prenunciar A vitória Cantando Louvando Dando Nossos Testemunhos E Seguindo Caminhando Não Pare Para Discutir Não Pare Para Ficar Bisbilhotecando Aquilo que Não te Ajuda Na Vida Espiritual Vamos Direto Ao Alvo Em Cristo Jesus Deixe Para Atrás As Coisas Que Não São Convenientes E Vamos Avançar Para O Alvo Faça O teu Melhor E Deus Te Ajudará Te Abençoará Confie No Senhor Fiquemos De pé Neste Momento De Olhos Fechados Cabeça Inclinada Você Tem Algum Pedido Especial Por Alguém Ou Por Você Mesmo Por Algum Problema Não Importa Se Seja Doença Não Importa O Que Quer Que Seja Você Levantaria Sua Mão Com Isto Dizendo Senhor Eu Espero Por Ti Eu Confio Em Ti Pela Minha Família Pelo Meu Esposo Pelo Minha Esposa Pelo Meus Filhos Pela Igreja Pelo Nosso Destino Eterno Ou Eu Represento Nesse Estante Fulano Ou Beltrano Pai Santo Pai Divino Pai Eterno Quantas Mãos Estão Levantadas Intercedendo Senhor Por Alguém Ou Por Alguma Causa Ou Algum Problema Ou Dificuldades Mas Somos Chamados A Confiar No Senhor E Queremos Te Agradecer Por Esta Fé Não Importa Se Seja Pequena O Importante É Para Quem Ela Está Olhando E Nós Olhamos Para Ti Esperamos De Ti Senhor Esperamos De Ti A Resposta Tu És O Deus Do Impossível Senhor Conceda Vitória A Benção Sobre Todo Teu Povo De Graça Para Que Cada Um Haja Da Maneira Certa Como Josafá Ele Buscou O Senhor E Se Rendeu A Ti Olhou Para O Senhor E Assim O Senhor Se Voltou Para Eles E Lhes Concedeu A Vitória Combateu Seu Combate A Sua Batalha Pai Que Cada Um Possa Agir Da Maneira Certa As Vez Não Se Cole Resultados Pai É Porque Não Fazemos Da Maneira Certa Por Isso Também Essas Mãos Que Está Dizendo Dirija Nos Da Maneira Própria Para 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 Que Alcancemos Essa Bem Aventurança Essa Vitória Completa A Vitória Sobre A Carne A Vitória Sobre O Mundo A Vitória Sobre O Diabo A Vitória Sobre As Tentações Conceda Conceda Senhor Em nome De Jesus Cristo Que o Senhor Te Dê Saúde E que Este Demônio Zinho Este Vírus Chamado Covid 19 Seja Morto Pela Graça De Deus Em nome De Jesus Cristo Nós Repreendemos Essa Vida Diabólica E Ordenamos Que Saia Que Morra E saia Deste Corpo Destes Pulmões Dê A Vitória Pai Em nome De Jesus Amém Senhor Amém Amém